Vamos seguir ao vivo agora para as ruas de São Paulo para falar mais sobre esse reforço nas equipes de plantão diante da tempestade prevista para esse final de semana em todo o estado. Beatriz Manfredini tem mais informações, vai nos falar sobre um gabinete de crise que foi montado para fazer um enfrentamento a essas novas chuvas. Bia, bom dia para você, boa semana. Quais são as informações? Bom fim de semana, né? Semana já acabou. Bom fim de semana de trabalho, viu, Lívia? Já adianto que é meu plantão, então estarei aqui no Jornal da Manhã, sábado e domingo. Bom fim de semana para você, boa sexta para o Colombo, para todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã e um bom fim de semana que a gente dá de alerta, né? De alerta porque nós podemos ter novos eventos extremos relativos a fortes chuvas e fortes ventos aqui no estado de São Paulo e é justamente por isso que o governo do estado instalou esse gabinete de crise que começa a funcionar no Palácio dos Bandeirantes hoje, daqui a pouquinho, a partir das oito horas da manhã e vai continuar dessa forma pelo menos até domingo. O objetivo é evitar que a gente tenha novos episódios críticos como o da última semana, que resultou em pessoas até seis dias sem luz dentro de casa depois do temporal da última sexta-feira. Desde ontem, o governo do estado já colocou equipes da Defesa Civil dentro das sedes das concessionárias de energia, inclusive a Enel. São cinco concessionárias no total que atuam aqui no estado de São Paulo, então já tem pessoas fiscalizando o trabalho deles desde ontem à noite e o objetivo é tentar entender exatamente, monitorar como é que funciona o atendimento dessas concessionárias aos clientes para que eles entendam onde estão os problemas, onde estão ali os buracos e tentem solucionar. Além disso, a Defesa Civil vai deixar cinco mil profissionais de prontidão para atender qualquer tipo de emergência e eles também fizeram um acordo com as concessionárias do governo do estado que 500 geradores também já estão estrategicamente posicionados em locais críticos, como por exemplo na Sabesp, nas sedes da Sabesp e também em hospitais, para alguma eventual queda de luz brusca, para que esses locais não fiquem então desenergizados. Essas decisões foram tomadas depois de uma reunião ontem do governador Tarcísio de Freitas com as concessionárias de energia, a Defesa Civil, o presidente da ANEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica Sandoval Feitosa e também os prefeitos, o prefeito aqui da capital, Ricardo Nunes, prefeitos de cidades que também ficaram críticas depois dessa chuva, como Cotia e Taboão da Serra, por exemplo. A expectativa é melhorar então o atendimento, uma vez que na semana passada o gabinete de crise não foi instalado, então é ter mais preparo para uma possível crise dessa vez. Eu aproveito para pedir para o Guilherme Cassiano mostrar o céu para vocês aqui da capital paulista. A gente fala bem da região central de São Paulo, próximo à Avenida Paulista, em cima da 23 de maio, o Obelisco ali no fundo. Temos o céu azul com o sol saindo, mas de acordo com a Defesa Civil do Estado, entre hoje e domingo nós podemos enfrentar pancadas de chuva e rajadas de vento com mais de 60 quilômetros por hora. Na sexta-feira passada as rajadas de vento chegaram a 107 quilômetros por hora, então foi um evento extremo, mas há risco para novos eventos extremos entre hoje e domingo. Para a gente fechar, Lívia, comunico que a própria Enel já está mandando sinais de alerta para a população. A gente até tem a imagem de um e-mail que está chegando para os clientes, para os consumidores, que diz alerta de chuvas, e aí o e-mail diz o seguinte, fortes chuvas e rajadas de vento estão previstas para os próximos dias. Continuamos atuando com reforço de equipes em campo e em nossos canais de atendimento, lembrando que a Enel diz que está mantendo o contingente que trabalhou aí nos últimos dias na capital e na região metropolitana para esse próximo fim de semana. A gente espera que seja um fim de semana e uma semana mais tranquilas, né, Lívia? Vamos torcer, né, para que seja o mais tranquilo possível. Beatriz Manfredini, obrigada, viu, pelas informações. Por enquanto, céu azul em São Paulo, 17 graus.